Aqui é o Observatório de Rio das Ostras, voltando em alto estilo. Recebemos aqui nosso amigo, ex-vereador, Delcimar Talon. Delcimar, como você avalia o cenário político atual de Rio das Ostras? Bom, Observatório, nós entendemos que o momento da justiça está tentando resgatar a credibilidade em Rio das Ostras. Então, nós passamos por um processo eleitoral em 2016, enfrentamos as duas forças, os dois coronéis da política em Rio das Ostras, e nós saímos vencedores. E aí Eu quero cober!